Uma ferramenta digital com o nome de Minha Melhor Escolha foi desenvolvida para quem tem a intenção de procurar imóveis e fazer um bom negócio. Estamos aqui com o Alexander Rodrigues, que falará um pouquinho mais sobre essa ferramenta digital. Olá Alexander, foram cinco anos de trabalho, de pesquisa. De onde surgiu essa ideia de fazer uma ferramenta que auxiliasse o público? Na verdade, essa ferramenta é oriunda de muita pesquisa. A gente quer realmente capacitar as pessoas para que elas tenham a condição de parametrizar imóveis. Nessa parametrização, ela vai acabar saindo dos filtros básicos na escolha de um imóvel, que é localização, área, número de dormitórios, número de vagas, e trazendo as características dos imóveis para que ela possa confrontar o preço de cada um deles diante das características. A ideia veio dessa proposição. E também em cima de orientar os consumidores e até os próprios corretores, principalmente no confronto de valor de metro quadrado. Hoje a gente não tem esses parâmetros, um balizador, vamos dizer assim, e fica difícil de confrontar memoriais descritivos. A gente quer, na prática, encontrar apenas em um local, em uma ferramenta, no Minha Melhor Escolha, a condição que a pessoa possa fazer um checklist de todas as obras que ela está prospectando, a sua compra, para que ela faça de fato a melhor escolha em cima, tanto de custo, quanto de benefício, quanto da própria vantagem de cada uma das condições. E como funciona essa ferramenta? Essa ferramenta é uma ferramenta que vai ser utilizada via internet, através do site minhamelhorescolha.com.br. Ela vai fazer apenas um login via Facebook. E na primeira pergunta, a primeira tela que a pessoa vai estar respondendo, vamos dizer assim, são quais as vantagens que ela quer comprar dentro de um imóvel. Ou seja, não vai ser pergunta de número de dormitórios, número de vagas. Ela vai perguntar os benefícios que ela quer encontrar dentro dos imóveis. Ou seja, em termos de estética, em termos de localização, em termos de lazer, em termos de espaço. Então, são diversos benefícios que ela vai mensurar uma porcentagem daquilo que ela quer. Esse percentual vai estar capacitando os imóveis que ela cadastrar dentro da melhor escolha que ela determinou através dessa tela, através desses percentuais. É uma ferramenta que a gente procurou utilizar muito a questão da usabilidade. Eu acredito que o público não vai ter nenhuma dificuldade de utilizar, ela é muito fácil. Só vai responder alguns questionamentos e ela virou uma espécie de um game. A pessoa vai sendo instigada a responder as perguntas dentro do memorial descritivo que ela encontrou dos imóveis. E, no final, ela vai ter o resultado em qual imóvel se enquadra mais no perfil que ela mesma determinou que ela tem. E para quem precisa tirar dúvidas, pode entrar em contato com vocês por qual telefone? Isso, pode entrar em contato quem tiver dúvidas através do número 30280316. A gente pode, com certeza, ajudar tanto no uso da ferramenta, quanto em explicações maiores, quem tiver necessidade de saber. Ok, então, Alexander, muito obrigado. Acesse você também, minhamelhorescolha.com.br e tire suas dúvidas sobre qual imóvel é o melhor para você. Gisele Nozari, para o TV Câmara Serviço. Música Legenda Adriana Zanotto